Ivi San Lohan Acelerando, eu tô dentro da Macam Vim gente brilhar como fosse um talismã Fumando erva, terror tipo o Talibã Eu tô chapando vendo essa puta dançar Se eu te chamo eu sei que não vai recusar Qualquer momento, qualquer hora e lugar Ela me encontra na minha base pra sentar Essa malvada não é de nega prazer Só me liga de dia de noite quando já tá doce Pronta pra fuder Depois de hoje não vai me esquecer Só não fica ligando, me enxeram o saco Tenho mais coisa pra fazer Droga as a maleta Veio da France pra cá Dentro da gaveta Eu não posso revelar Que tem, que mal que tem Transar Todas da cidade Mas não dá pra comparar Não precisam saber que cê ama me dar Hoje trouxe prazer e Luive de 100k Ivi San Lohan Acelerando, eu tô dentro da Macam Vim gente brilhar como fosse um talismã Fumando erva, terror tipo o Talibã Ivi San Lohan Acelerando, eu tô dentro da Macam Vim gente brilhar como fosse um talismã Fumando erva, terror tipo o Talibã Ia, traz Backwoods de MORA Acelerando, fogando e fumando e ela me mamando Faz o que eu quero, ela sabe que eu mando Naki ta no comando Ela quer bala pra ficar acordada Dois grandes no whisky, quer ficar pelada Desce uma vez, sobe uma vez, rebala uma vez Ela quer tá comigo, com a sede que corre o perigo Então vai correr também, me diz que mal tem Se nós mantém, só me faz um favor Sem emoção, que nada se envolve com ninguém Yves Saint Laurent Acelerando, eu tô dentro da macan Vi gente brilhar como se fosse um talismã Fumando erva, terror tipo talibã Yé, Yé Yves Saint Laurent Acelerando, eu tô dentro da macan Vi gente brilhar como se fosse um talismã Fumando erva, terror tipo talibã Yé